Chegou a hora de você aprender a técnica secreta pra você colher mais de uma vez a mesma planta. Então por essa razão, continue acompanhando esse vídeo até o final. Salve, salve! Aqui é o Jean e muita gente colhe a planta e depois joga ela fora. Muita gente colhe a planta e depois começa tudo de novo. Porém, existe uma técnica secreta que você pode usar que faz com que você colha mais de uma vez a mesma planta. Então você cultiva lá a sua planta, colhe os seus buds lindos, cheirosos e resinados, se você estiver usando o método GDV. Você colhe lá a sua planta e depois você vai deixar ela crescer de novo e vai colher de novo. Depois deixa crescer de novo e colher de novo. E assim vai, dá pra você ter mais colheitas na mesma planta, certo? É uma técnica que é usada principalmente no cultivo indoor. E se você tá montando seu cultivo indoor ou ainda não sabe o que é um cultivo indoor, vou deixar um link aqui embaixo pra você ver uma aula completa de como montar o seu cultivo indoor. Lá você vai ver detalhadamente como você monta o seu cultivo. Beleza! Se você tiver o seu cultivo indoor, vai ficar muito mais fácil de você usar essa técnica. Porque pra usar essa técnica você vai precisar controlar algumas coisas como o fotoperíodo e também a umidade, a temperatura. Uma coisa que você precisa saber, que eu tenho que te falar, é que essa técnica não é uma técnica pra você usar pra sempre do tipo assim. Ah, eu vou fazer agora minha planta só dessa forma. Dessa forma ela não fica tão boa. Na segunda colheita, provavelmente ela vai ficar melhor do que na primeira. Isso mesmo. Então a segunda colheita provavelmente será melhor que a primeira. Porém, depois da segunda colheita, provavelmente você vai ter dificuldade de colher mais dessa mesma planta. Assim, de colher uma colheita maior. É provável que a colheita vá diminuindo depois da segunda colheita. Sem contar que depois da segunda colheita você vai ter mais trabalho. Então você vai, por exemplo, ter que trocar de vaso. A planta fica com os galhos muito grossos. Então essa técnica aqui, ela é boa principalmente pra você usar quando você esquece de fazer clones ou quando não dá pra fazer clones. Quando você quer salvar uma strain. Então, por exemplo, você teve lá a strain, colheu aquelas flores top, lindas, cheirosas e resinadas. Só que você não fez clone e você agora quer continuar aquela genética. Quer continuar aquela strain. O que você pode usar? Essa técnica secreta pra colher mais de uma vez a mesma planta. Depois você consegue fazer clones dessa mesma planta. Beleza? Então é pra esses momentos que eu recomendo usar essa técnica que eu vou falar. No início, quando eu descobri essa técnica, eu até recomendava ela pra ser usada sempre. Inclusive eu usava ela, mas depois de muito, muito tempo usando a técnica, eu vi que ela não é a mais eficiente pra estar usando o tempo todo. Ela sim é eficiente, uma vez, com as mesmas plantas, duas, três vezes pra você ter uma colheita mais fácil ali. Mas pra você maximizar o seu resultado, é melhor você usar a técnica de clones, clones normais. Porém, essa técnica secreta, inclusive, pode aumentar a sua colheita na segunda colheita que você tiver com as mesmas plantas. Então, já respondendo aquela dúvida que sempre surge que é Mas a colheita vai ser a mesma? Não vai diminuir a colheita? Provavelmente a segunda colheita vai ser a mesma ou até melhor. Porém, mais pra frente, as próximas colheitas, é possível que a colheita não aumente e que você tenha mais trabalho no cultivo. Então, faça essa técnica uma vez, duas vezes, depois você volta pros clones novamente. Beleza? E o nome dessa técnica é a revegetação. Você vai revegetar uma planta que já floresceu. Como que você faz essa técnica? Você vai deixar a sua planta crescer normal. Na hora da colheita, você vai colher os principais buds, os top buds, as flores bonitas e resinadas. Você vai colher todas. Você vai precisar deixar uns dois ou três galhos da parte de baixo. Quanto mais embaixo, melhor. Se não tiver o galho muito embaixo, pode ser um pouco mais do alto. Mas quanto mais embaixo, melhor. Você vai deixar o galho com as folhas e os buds pequenos que vão estar naqueles galhos. É muito importante que tenha folhas. Aquelas folhas fan leaf. Que são aquelas folhas que tem um talinho. Que é tipo essa folha aqui. É muito importante deixar essas folhas pra planta captar a luz. Então, você vai deixar esses galhinhos. Vai pegar a planta e vai colocar ela no ambiente de vegetativo. Que vai ser um ambiente com 18 horas de luz. Umidade de 70% no mínimo. E você vai voltar a regar a planta também com fertilizante da fase vegetativa. Uma dosagem bem pequena. Como se você estivesse usando num clone. Um clone recém-nascido. Você vai deixar essa planta nesse ambiente por umas duas semanas. Durante essas duas primeiras semanas. Primeiro ela vai ficar ali meio capenga. Você não vai perceber nada de diferente nela. Mas depois de umas duas semanas. Ela vai começar a nascer folhas novamente. Folhas da fase vegetativa. E dali pra frente. É só você manter a planta na fase vegetativa. Ela provavelmente vai nascer muitos galhos e muitas folhas. Então, você vai ter que fazer algumas podas nela. Pra podar alguns galhos. Pra ela concentrar nos principais. E conseguir render uma melhor colheita. Você pode usar essa técnica muitas vezes. Porém, como eu falei. Ela fica muito boa na segunda colheita. Depois ela vai dificultando cada vez mais a colheita. Beleza? E um segundo aviso. Um último aviso. É que essa técnica. Ela pode não funcionar. Ela funciona muitas vezes. Mas não confie 100% nela. Não fique. Ah, eu não vou fazer clone aqui. Porque depois eu faço a revegetação. Não, não confie 100% nela a esse ponto. Use mais como uma técnica remediativa. Uma técnica pra você usar quando tiver precisando. Quando você não tiver clones. Quando você tiver que revegetar a planta. Certo? Então é isso. Tamo junto. Se você tiver gostado dessa técnica. Comenta aqui nos comentários. Se você gostou. Se você já usou. Se você vai usar. Beleza? Então, tamo junto. Eu vejo você aqui nos comentários. Até mais. Grande abraço. E boas colheitas.